Oh, porra, é mais cruz com o E que é o Rio! Música E agora a gente vai fazer umas garfieiras, e eu quero! Simbora, vamos chamar o nosso trombonista, vamos lá pica-pau, arrocha o nó mastruz! Música 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 Quebra tudo no pandeiro! Música 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 Mastros com leite 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 Legenda por Sônia Ruberti